Fala, galera! Aqui é o Gleidson Rodrigues, do canal Gleio82, chegando com mais um vídeo de Cartola FC, dessa vez pra falar da rodada de número 32. Meus amigos, que rodada que foi essa, hein? A média dos cartoleiros, eu acho que foi uma das mais baixas do ano. Não chegou a 35, a média dos cartoleiros. Mas antes, claro, já vou pedir pra você chegar metralhando o seu dedo no like. E claro, se você não é inscrito no canal, clica no botãozinho vermelho aqui embaixo, se inscreve agora no canal, ativa o sininho de notificação pra você ficar atualizado de tudo que rola de Cartola FC e não perder absolutamente nada. E pra fechar, galera, as redes sociais estão passando aqui embaixo e também os links estão na descrição do vídeo. Então vai lá, começa a seguir o Instagram, o Facebook, o Twitter, começa a interagir comigo e acompanhar as rodadas de forma divertida e bem intuitiva. Passados os recados, bora pra escalação da rodada de número 32. Vamos lá, galera, meu time fechou nessa rodada 51.65 pontos. O mapinha tá lá no Instagram pra quem não viu. E aqui não tem essa de 20 times, aqui é um time só. E esse time não foi... Aliás, se você pegar a média dos cartoleiros que foi de 36, eu acho que foi uma das mais baixas de todas as rodadas, o time quase dobrou a média dos cartoleiros. Fechou 51.65. Quem pontuou bem mesmo nessa rodada foi quem escalou o Tadeu, enfim. E esses caras aí, Bozelli, como eu já tinha dito pra vocês, tá? E aí os mais escalados até agora, Gabigol, Bruno Henrique e Everton Cebolinha. Galera, lembrando, parceiro Catimba, a maior liga por rodada do Brasil. Apenas 10 reais pra você entrar com quantos times você quiser. 10 reais por time, o link está na descrição do vídeo. Não deixa pra última hora. A inscrição é até hoje às 22 horas. Então, corre, tá? Corre, escreva os seus times. Os meus três estão inscritos já. Beleza? Vamos no 4-3-3. Lembrando vocês que amanhã às 10 horas tem live. Então, eu vou mostrar meu time aqui pra vocês. E, claro, amanhã a gente esmiúça mais jogadores, outras posições. No gol, galera, eu vou com o Tadeu pela fase que ele está passando, pelo adversário que ele vai enfrentar. O Santos é um time que finaliza bastante pra gol. Tem boas chances aí de conseguir mitar novamente. Tá bem valorizado. Eu perdi seis cartoletas nessa última rodada. Então, isso me preocupa um pouco. Por isso, eu vou dar uma mesclada no time. Mas o Tadeu vai ser o meu goleiro. Muitos goleiros aí decepcionaram nessa rodada. O maior exemplo disso é o Thiago Volpi. Muita gente foi com ele e me mandou mensagem. Acabou desvalorizando bastante aí. Acabou negativando bastante. Meu treinador, como sempre, é quase fixo. É o Jorge Jesus. Sempre que as cartoletas dão, eu vou com o Jorge Jesus. Não abro mão dele. Na zaga, galera, tem algumas opções interessantes. Lembrando que essa rodada está difícil porque tem muito clássico. Mas eu vou com o Victor Cuesta, que é um bandidaço de bola aí. Jogo contra o Fluminense. O Fluminense conseguiu um excelente resultado contra o São Paulo. Saiu da zona de rebaixamento. E deve fazer um jogo duro com o Internacional lá em Porto Alegre. E o Pedro Jeromel também vai estar no meu time. Muito, mas muito desvalorizado. Isso vai me ajudar bastante a recuperar algumas cartoletas. Lembrando vocês que tem o Vaz. Quem não for com o Tadeu, de repente o Vaz aí... Ou quem não for com o Jorge na lateral, desculpa. De repente o Vaz aí pode ser uma opção na zaga, tá bom? Na lateral aqui, galera, como eu falei pra vocês, tem o Jorge. Que tem uma regularidade muito boa dentro e fora de casa. Então ele pode te ajudar aí numa pontuação interessante. Mas eu vou com o Marcos Rocha no clássico. Acho que ele tem tudo pra conseguir uma pontuação boa contra o Corinthians. O Corinthians que tá aí num momento turbulento. Perdeu o treinador, o Carilli. Mas já conseguiu uma vitória suada. Mais importante contra o Fortaleza. Pedrinho foi o destaque junto com o Bozzelli. E o Marcos Rocha vai estar nesse clássico. Lembrando que o Palmeiras poupou um monte de jogadores no duelo contra o Vasco no Rio de Janeiro. Justamente focando nesse jogo contra o Corinthians. E meu outro lateral, eu vou manter o Reinaldo no meu time. Mesmo sendo um jogo complicado contra o Furacão. Que é um time que costuma tirar SG dos adversários. Eu vou manter o Reinaldo. Ele tem uma média muito boa dentro de casa. E uma hora ele vai encaixar esse gol. Vai encaixar essa mitada. Então eu vou manter o Reinaldo aqui no meu time. Tem outras boas opções que vocês podem ver aí. Jefferson tem uma média interessante dentro de casa. Os laterais do Bahia é válido. Lembrar que eles pontuam muito bem fora de casa. Embora seja um duelo contra o Flamengo. É só olhar a pontuação ontem do Nino Paraíba. Mesmo perdendo o SG. Embora o jogo tenha sido em casa. Ele conseguiu mitar e mitar bem. No meio campo, galera. Eu não vou ter jogador do Flamengo. Até porque o Everton Ribeiro não está conseguindo assumir a responsabilidade. E armar o time com a mesma eficácia que o Dê Arrascaeta. Que não vai para o jogo. O Jesus praticamente já falou isso ontem. Então o meu primeiro meio campista será o Lindoso. Que tem uma média muito boa dentro de casa. Aparece muito bem na área. Marca gols. Desarma bastante. Lindoso será meu primeiro meio campista. Tem os meio campistas aqui. Da equipe do Atlético Mineiro. Inclusive o Otero foi muito bem. Mas é clássico contra o Cruzeiro. A gente sabe que clássico é sempre muito complicado. Mas pela fase do Cruzeiro. De repente o Otero pode ser uma opção interessante para vocês aqui. Meu outro meio campista. Olha o Gerson. Que a galera foi em peso no Gerson. Menos 1.10 não foi bem. Meu outro meio campista será o Alisson do Grêmio. Jogo na Arena Condá. Acho que é um jogo bem favorável aí para o Alisson. Esse jogo contra a Chapecoense na Arena Condá. Tem tudo aí para ele conseguir pontuar bem. É um campo ali bem acolhidinho. O Grêmio costuma se dar bem jogando fora de casa. Aliás, vem se dando bem jogando fora de casa nesse Campeonato Brasileiro. Enfrenta uma das agas mais vazadas. E um time que está praticamente rebaixado. É um jogo bem complicado para a Chapecoense. E meu outro meio campista. Vai ser um pouco que uma aposta minha aqui. Vai ser o Jonathan Gomes. Nesse jogo contra o Vasco da Gama. A gente sabe que ele caiu um pouquinho de produção. Quase o CSA conseguiu um resultado espetacular contra o Grêmio. Quase. Pena que tomou o gol no finalzinho. Mas o CSA, tirando o Chapecoense e a Bahia, que eu já acredito que caíram. O CSA ainda está respirando por aparelhos ali. Ainda acredita. É um jogo bem importante. De uma importância enorme para a equipe do CSA. A gente sabe que ele bate pênalti. Então o CSA deve vir para cima. Se tiver oportunidade, o Jonathan Gomes tem tudo aí para conseguir pontuar bem. Lembrando que o CSA poupou o Apodi. E eu acho que o próprio Jonathan Gomes não jogou contra o Grêmio. Então esses caras vêm descansado aí para esse próximo jogo contra a equipe do Vasco da Gama. É bom ficar de olho nesses caras. Não se surpreendam se, por exemplo, na live eu tirar aqui o Marcos Rocha e colocar um Apodi. Cadê o Apodi? E colocar um Apodi, por exemplo. Que ele é malaco para conseguir algumas mitadas. Mas não é o caso. Na live a gente vai definir como que a gente vai montar o time aí. E no ataque, galera, para fechar meu ataque. Bruno Henrique, bem desvalorizado. Mantenho no meu time, tá? Gabigol, não tenho cartoletas para colocar o ataque do Flamengo dobrado. Não tenho cartoletas para isso. Everton, bem desvalorizado. Vai para o meu time também o Everton. É um dos poucos jogadores desse campeonato que não está jogando de calçadins. Então o Everton está aqui. Vai para o meu time. E meu outro atacante, galera. Agora sim eu vou seguir a estratégia de muitos. Ontem eu vou dobrar o ataque do Grêmio contra a equipe da Chapecoense. E vou colocar o Luciano aqui no meu ataque, tá? Esse time fica custando 166,59 cartoletas. Percebam que tem poucos jogadores do Flamengo aqui. Primeiro porque o Felipe Luiz, que é um lateral que eu gosto muito, vem sendo poupado. Estou com receio do Jesus poupar algum dos dois zagueiros. É apenas um receio meu. Não tem nada noticiado, pelo amor de Deus. O meio campo do Flamengo, que me interessa realmente é o De Arrascaeta. Ele não vai jogar. E no ataque, galera, que eu queria fazer até uma dobradinha que eu acho interessante. Eu não tenho cartoletas, pelo que eu perdi nas duas últimas rodadas de cartoletas. Então esse daqui vai ser o meu time. A base é mais ou menos o Grêmio. E o meu capitão vai ser o Everton Cebolinha. Nessa rodada que está bem complicada de escalar. Beleza? Lembro vocês que amanhã às 10 horas nós vamos ter a nossa live. Então deixa o seu like, se inscreve no canal, participe. É nóis!